Bom dia, minha gente! Simbora pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro. Pós-natal, pós-festa, tá todo mundo exausto. O Marcelo já foi trabalhar, a Murilo e a Lorena estão dormindo. Hoje o priminho da Lorena tá aqui, então ele também tá dormindo. Depois eu mostro pra vocês, uma gracinha aí do Davi. E a casa ficou assim, um caos, dessa correria de vai ali, vai ali, e faz isso e faz aquilo outro. Semana passada eu tive muita coisa pra fazer, não consegui deixar a casa em ordem. Então assim, a gente só foi ajeitando o que dava pra ver. E, enfim, tá tudo uma coisa por cima da outra. Então hoje eu quero organizar aqui. Não vou fazer faxina, porque o menino tá aqui, né? Eu vou deixar eles bem à vontade, brincar, não sei o quê. Vou colocar tudo no lugar, passar um aspirador. E amanhã eu quero fazer uma faxina aqui em casa. Só que é o seguinte, agora são 10 horas da manhã. Acabei de tomar um banho também, acordei, eram umas 8 horas. E eu vou correr no mercado aqui, falar pro Murilo, avisa ele. Enquanto eles estão tudo dormindo, eu vou comprar algumas coisinhas pra café da manhã. Depois que mais? Ah, eu vou comprar algumas coisinhas também pra fazer almoço. Acho que eu vou fazer um macarrão com salsicha pra eles. Criança gosta. Eu sei que não presta, né? Mas criança gosta. E eu vou fazer pra agradar. Que mais? Depois de tarde, um cafezinho da tarde. E aí eu vou ver um horário pra gente levar ele. Porque eu tenho que levar ele embora mais tarde, antes do horário de pico, sabe? Que ele mora lá no Bom Retiro. Então eu vou pegar marginal pra voltar, aquele trânsito todo. Então é isso, minha gente. Bora comigo lá no mercado rapidão. Eu vou dar, daqui a pouco, quando eu voltar, eu vou mostrar pra vocês o caos que tá aqui em casa. Porque, sério, tá um caos. E essa é a última semana de dezembro, né? E eu quero começar o ano com a casa bem arrumadinha, limpinha, gostosa. Vou tirar essa cortina aqui pra lavar. Eu comecei a tirar, ó. Tá tudo caído ali do lado. Não sei se vai dar pra ver. E não tirei. Eu quero fazer uma mudança no meu quarto. Vou tirar aquela bancada. Já falei pra vocês isso, né? Em um vídeo aí. Que aquela bancada eu não tô usando. O meu problema no ombro não deixa eu usar o computador na mesa. Uma pena. Pode ser que mais pra frente eu me arrependa. Se eu me arrepender, eu refaço a bancada. E o Murilo precisa de mais espaço pra estudar. Então a gente vai medir, vai ver se cabe no quarto dele. A gente também quer fazer uma mudança no quarto dele. Então vamos ver se a gente consegue deixar bem bonitinho pra ele lá. Mas isso não vai ser nesse vídeo. Eu só tô mesmo falando que eu tô ansiosa pra isso. Eu tenho tanta coisa pra fazer essa semana. Além de... Enfim, casa. Essas coisas. Eu tenho um outro trabalho pra fazer. Eu preciso resolver empório. Que mais? Eu preciso ver as coisas da viagem. Que a gente vai viajar. Preciso deixar tudo no jeito. Já sim que é aniversário do Marcelo. Ele queria fazer alguma coisinha. Mas acho que não vai fazer mais. Enfim. Já tô começando a falar um monte de coisa que não precisava, né? Eu vou tomar um pouco de água aqui. Vou embora. Lá pro mercado. Gente, essa garrafa é maravilhosa. Maravilhosa. Me ajuda, viu? Me ajuda. E é isso. Já falei demais. Meu Deus. Eu tô olhando aqui pra pia. Tá uma nojeira. Vou logo pra dar um jeito nessa casa. Quando eles acordarem, o cafezinho tá pronto. E a casa, pelo menos, mais ou menos organizada. Bom dia. Eu tô olhando aqui. Pronto. E a gente chega em casa já. Ninguém acordou. Avisei o Murilo que tava saindo. Nem se mexeu. Ele falou, ah, tá bom mãe. Já vou levantar. E ele continuou deitado lá. Tá todo mundo roncando. Se vocês tiverem escutando um barulho esquisito, é o Luke que tá aqui atrás de mim comendo. Deixa eu mostrar que eu comprei. Aí, gente, finalmente comprei vassoura e rodo. Meu rodo eu tenho, né? Tá velhinho, mas tá ali. Mas ele já tá ruim. A borracha tá rasgada. Enfim. Aí aproveitei que fui comprar uma vassoura. Que a minha quebrou já tem mais de um mês. E eu esqueço de comprar. Só usando a escovinha ou então pra aspirar a casa é o aspirador, né? Mas faz falta, gente. Vassoura pra lavar banheiro, pra fazer tudo. Aí comprei. Bem baratinha mesmo. Porque eu uso realmente pra lavar banheiro. Lavar sacada, lavanderia. Aí comprei aqui alface. Meu alface preferido. Que é americana. Abobrinha. Tô com vontade de comer uma abobrinha refogada. Aí comprei bisnaguinha. Pão pra dar café. Pasta de dente. Que a minha tinha acabado. Tava usando uma que é de remédio, gente. Que é da minha gengivite. Que eu tenho retração. Misericórdia. E Jesus, como é ruim. Aí comprei essa daqui. Que é a minha favorita também. E eu gosto disso aqui pra deixar na bolsa. O meu tinha acabado. Aí comprei queijo. Mussarela raladinha. Que eu vou fazer à noite. Um filezinho de frango. É a pizzaiolo. Aí eu vou fazer. Aí eu comprei mussarela ralada. Comprei levíssimo. Comprei mussarela normal. Suco. E linguiça. Falei que ia fazer macarrão, mas não vou não. Vou fazer linguiçinha frita. Arroz, feijão, saladinho. E é isso. Agora eu vou arrumar aqui o pãozinho. Fazer, montar. Colocar na mesa ali. E chamar esse povo pra acordar, né? Porque, ó. Toda vez eu vou olhar no relógio e não... Tô sem relógio. Sei lá que horas são, gente. Nem sei. Vamos ver. 11 e 11 e esse povo não acorda. Que hora que vão... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí de lá pra cá Na volta eu vou pegar trânsito Tô sabendo já Tá armando gente uma chuva Dá pra vocês verem Olha isso aqui Que medo A nuvem tudo preta E o céu tava tão clarinho até quase agora Mas é isso Agora nem sei que horas são Acho que deve ser umas três e meia da tarde Aí agora estamos como? De boa na lagoa Acabei passando pano com o removedor Na casa toda Então ficou só os banheiros mesmo O meu quarto dei uma boa organizada Também tá tranquilo O quarto do Murilo O quarto da Lorena Que eu preciso pegar de jeito Eu não fui faxinar lá Porque eles tão lá brincando Então deixa eles aproveitarem Amanhã eu faço isso Aí a sala também Já dei uma boa faxinada Amanhã eu quero mudar algumas coisinhas aqui Na... Nesse bufezinho Gente, eu já falei pra vocês, né? Que eu não suporto o pé desse bufe E eu já cacei pé pra pôr nele E não encontro Não encontro na altura que ele tem Senão ele vai ficar muito baixo, sabe? Ai, ai Mas é isso, meu povo É isso Tô aqui agora descansando um pouquinho Pra daqui a pouco levar ela Pra levar ele lá embora E outra coisa Daqui a pouco eu vou pegar meu planner Que eu quero começar a planejar as coisinhas Pro ano que vem Muita coisa vai acontecer com fé em Deus E... Aí eu até quero falar isso com vocês também Que eu quero planejar, né? Como que eu faço pra iniciar o ano Planejamento Enfim, essas coisas Eu sei que muita gente gosta Muita gente me pergunta lá pelo Insta também Então Depois eu vou trazer aqui Esse... Esse tipo de conteúdo pra vocês Eu acho que vocês vão gostar Hoje é segunda-feira Esse vídeo vai amanhã pro ar Bem provável que então na quinta-feira A gente tenha esse... Não, gente É, hoje é segunda Amanhã é terça Eu tô perdida Então bem provável que na quinta-feira A gente tenha esse conteúdo aqui No canal, tá bom? É isso Mas me fala aqui Se vocês gostam desse tipo de coisa Que aí a gente traz mais E agora eu tô o quê? Descansando O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Minha gente, já cheguei em casa e eu fui assim, ó, desse jeito aqui. Depois que eu vi que aqui tem uma baba escorrida, não sei se... Não é de hoje, não é possível. E eu peguei da roupa limpa, gente, não sei se foi hoje. Não tomei nada rosa, sei lá de quando que é isso aqui. E eu fui aquela hora de manhã no mercado assim. E aí agora fui levar o Davi assim também, tudo bem que eu não saí do carro, né? Mas enfim, agora, minha gente, já cheguei. Agora são... Vamos ver que horas são. 7h32 da noite, Marcela tá chegando. Vou começar a fazer uma jantinha bem gostosa. No almoço eu fiz bastante arroz, então não vou precisar fazer arroz. Fiz bastante aquela abobrinha que ficou uma delícia. Então não vou precisar. Comprei filé de frango, filé de frango não, peito de frango. Vou fazer uns filézinhos, vou grelhar, bem gostoso. E vou ver se tem feijão congelado. Aham! Temos um feijão. Último feijãozinho congelado. E vou temperar esse feijãozinho, então vai ficar uma jantinha bem caseirinha, bem gostosa. Arroz, feijão, franguinho grelhado, saladinha de alface e abobrinha refogada. Não é bom, gente? De vez em quando, de vez em quando sempre, né? Uma comidinha simples assim é tudo de bom. Eu adoro. Então eu vou fazer... Eu já mostrei pra vocês, né, gente, como que eu faço com feijão. Eu não gosto de congelar feijão temperado. Tem gente que já congela temperadinho por ser mais prático. Eu acho que dá no mesmo. No dia pegar o alho, a cebola, enfim, o tomatinho, refogar e colocar o feijãozinho assim congelado. Já é meio caminho andado, né? Eu acho que fica mais gostoso. Não sei, vai de gosto. E é prático, né? Esse daí é o último feijão de 2022, minha gente. Acabou. Quando voltar de viagem, eu faço mais. Tô tão ansiosa, gente, pra viajar. Mas assim, eu vou tentar ao máximo descansar nessa viagem. Eu sei que vai ser uma guerra, né? Eu querendo ficar descansando, o Marcelo e o Murilo querendo ganhar a rua, né? E a Lorena não liga muito não, viu, gente? Pra ela, o negócio dela é ir pra praia de dia. Ela indo pra praia de dia, tá tudo certo. Mas o Marcelo e o Murilo, ô meninos que gostam de gastar dinheiro, andar e comer. Esses dois gostam. Eu, por mim, eu saio de dia e de noite só. Fico só na preguicinha lá. E vai ser um lugar bem gostoso. Queria falar mais pra vocês. Mas vamos deixar ficar mais perto? E aí, eu falo melhor pra vocês. É um lugar que eu amo ir. Então, fica aí essa dica. Vamos ver quem acerta. Pra onde vocês acham que eu vou? A gente vai na primeira semana... Primeira semana? É. Na primeira semana de janeiro. Acho que é o primeiro final de semana de janeiro. Enfim, é isso. Minha cabeça tá voada. Mas é. Primeiro final de semana de janeiro. E... A gente vai ficar lá seis dias. Então, vamos ficar quase uma semaninha. Vamos descansar bastante. E vou estar renovado. Pra 2023. Ser maravilhoso, se Deus quiser, gente. Tô com muitas expectativas pra esse ano que vai começar. Eu fico assim, final de ano. Doidinha. Então, é isso. Deixa eu parar de falar. Vou refogar o feijão, então. Vou tirar o arroz da geladeira. Eu falei pra vocês que não ia limpar o fogão, né? Pois bem. Não dei conta de esperar a janta. Acabei limpando, gente. Eu vim aqui na cozinha umas duas vezes. E aí, sabe quando você olha? Tá tudo tão limpinho. E aí, você fala... Ai, meu Deus. Só falta isso pra ficar tudo perfeito. Aí, acabei limpando. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Sobrou, então, aqui a abobrinha. Vou pegar o arroz. E já falo com vocês. Pera aí. Ó, gente. Vou fazer aqui, então, um feijãozinho. Então, tô fazendo um refogadinho aqui, bem perfumado. Do meu feijão. Que eu coloquei azeite, alho. Só o palinho do coentro. E um pouquinho de cebolinha. Vou ficar agora um pouquinho de cebola bem rapidinho. Pra colocar aqui. Olha como... E aí, você vai... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, a gente jantou já, minha gente. Você não vai me assustar agora que eu tô de olho, viu? A gente jantou já, já tem um tempinho. Acabei que eu não consegui mostrar pra vocês, gente, mas eu fiz arroz, temperei o feijãozinho, ficou uma delícia. Aí tinha abobrinha refogada do almoço, fiz um purêzinho de batata bem aliudo, sem graça. Bem aliudo não, bem queijudo. Temperei os filezinhos de frango, que ficou uma delícia, e uma saladinha de alface com cebola e azeitona. Aí, ó, já limpei toda a cozinha, não tem mais nada aqui, ó, loucinha limpa, lavada, fogão limpinho, tudo organizadinho pra cá. Hoje eu não bebi meus dois litros de água, gente, olha só, tá meia garrafa. Vou tentar beber mais um pouco antes de dormir, e pra cá já tá tudo limpinho. Agora é só se jogar no sofá. Senhor Marcelo, cadê você? Que me assustou. E aí, gente, vem? Olha lá. Ai, gente, tem uma raiva quando ele me assusta. É, aí quando eu assusto ele, fica... Ei, preta, que brincadeira boba, que não sei o que, nananã. Nossa, gente, eu tô toda descabelada, né? Lavei o cabelo de manhã, e do jeito que secou, ficou. E é isso, vou colocar ali os negócios na mesa, porque o Marcelo, ao invés de ele colocar aqui, ele fica me assustando, entendeu? Aí agora a Lorena tá vindo pra cá, o Murilo também vai vir, a gente vai assistir um filminho. Eu nem sei o que... é... qual que é? O musical da Matilda, que saiu na Netflix. É na Netflix, filha? É, é o musical da Matilda. Maltilda. Maltilda, ela falou que é Maltilda. Maltilda. Matilda. Matilda? É. Deixa eu mostrar pra você. Ó, gente, olha a situação, olha, minha artista, ó, ela ganhou essa mesa aqui do Papai Noel. Olha lá, gente, aí ela desenha aqui e aparece lá no computador. E tá uma bagunça essa mesa, hein? Você acha? Eu acho, não, tenho certeza. Hum, e é isso, o Murilo já tá vindo também pra gente assistir. Então bora ver um filminho bem gostoso em família segundona. Tá cansado, Preto? Graças a Deus. Graças a Deus. Ele chegou, era quase oito horas já. Pra cá também tá gostosinho. Tá um friozinho hoje. E é isso. Ai, que noite gostosa. Tá bem gostoso. Então bora assistir, esperar o Murilo vir pra gente assistir. Minha gente, dia seguinte por aqui. É, ontem ficamos assistindo filme até tarde. Depois, cada um pra sua caminha sem novidades. Agora já são dez e quase onze horas. Não, quase onze horas não. Dez e vinte e três. Vou começar a editar vídeo pra vocês. E a casa tá toda limpinha. Eu tinha falado ontem que hoje eu ia fazer uma faxina. Mas, gente, eu vou caçar assunto. A casa tá toda em ordem. Eu tô com dor. Olha isso. Ontem à noite, eu já tava sentindo desde sexta... Quando foi o Natal? Sábado, né? Desde sábado. Eu tava sentindo bastante dor no pulso. Mas não dei muita bola, não. Quando foi ontem, eu fiz um monte de coisa aqui em casa. Torcipando, não sei o que. Aí eu acho que machucou mais. Eu, antigamente, tinha muito problema nesse pulso aqui. Só que fazia muitos anos, gente. Fazia muito tempo que eu não sabia o que era a dor de... Tipo, pulso aberto, sabe? Fazia muito tempo. E aí, agora tá doendo pra chuchu. Então, eu coloquei aqui pomada ontem à noite. Coloquei essa munhequeira e hoje eu vou ficar mais quietinha. Então, eu acredito que até sexta-feira, né? Aí a gente faz as coisinhas aqui em casa. E meu pulso já melhorou bastante. A casa tá em ordem. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a sala sem novidades, né? Graças a Deus aqui não é muito de bagunçar. A cozinha é o lugar mais danadinho que se bagunça aqui em casa. Mas tá tranquilo. Eu tomei um cafezinho. O Marcelo deve ter comido alguma coisa antes de trabalhar. Daqui a pouco eu guardo essa loucinha. Fogão tudo limpinho. Pra cá também, tudo arrumadinho. Só muita roupa pra lavar. Já já vou colocar aquilo ali pra bater. Recolher esse entredom. Aqui temos roupa pra recolher. Que era pra eu ter recolhido ontem. Não, recolhi. Mas lá pra dentro, pros quartos, é só arrumar as camas. Eu coloco o bob pra dar uma aspirada rápida. E sexta-feira eu pego firme. Agora, como eu falei, vou editar o vídeo pra vocês. No próximo vídeo vou trazer pra vocês algumas coisinhas. Não sei se eu trago dentro de um vlog. Vamos ver o que eu faço. Ou se eu só trago com essas dicas de como eu faço pra começar a me planejar no ano. Mas é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Coloca aí dois coraçõezinhos amarelos pra eu saber que vocês assistiram até aqui. E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia bem caseirinho comigo. Não deixa de curtir se você gostou. Se inscreve no canal. Até um próximo vídeo. E tchau!